Não me convidaram Nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram Chefe de nada E o meu cartão de crédito É uma navalha Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? Que o nome do teu sócio Confie em mim Não me convidaram Pra essa festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me sortearam A garota do fantástico Não me subornaram Será que é meu fim? Ver TV a cores Na taba de um índio Programada só pra dizer sim Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? Que o nome do teu sócio Confie em mim Grande pátria Desimportante Em nenhum instante Eu vou te trair Não, não vou te trair Brasil, olha a sua cara Eu quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confie em mim Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confie em mim Confie em mim Confie em mim Confie em mim Brasil Brasil